E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um desafio pra vocês aqui no canal Depois que eu fiz o 10 em 100 lá no BGG, porque eu achava que eu teria uma certa tranquilidade Porque é um mercado mundial que sai um pouco do nicho dos jogos lançados no Brasil Então eu conseguiria experimentar outros jogos diferentes do que eu tô acostumado A galera perturbou pra fazer o 10 em 100 do Ludopedia O que eu já não me sentia tão confortável porque ia ficar muito parecido com o que eu tô acostumado a jogar E foi mais ou menos por aí que aconteceu E já tem gente pedindo pra eu fazer 10 em 1000, escolher um jogo a cada 100 A ideia é boa, mas não sei se eu consigo Mas antes da gente ir pro vídeo, eu quero agradecer os apoiadores do Aftermath no PicPay Que todo mês colaboram com a gente pra criação de conteúdo Se você quer se tornar um apoiador, vai no PicPay, procura por AftermathBG Escolhe qualquer um dos 3 planos que você já ajuda a gente absurdamente Tem grupo do WhatsApp só com a galera Discord, bate-papo, jogatina com os apoiadores E sorteio de produtos todo mês E aos nossos patrocinadores, a Stand 42, que é uma loja física e virtual Então você pode ir no site deles e comprar Que o Lucas e o Ed vão embalar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês aqui Bolsa bacana pra carregar jogo com segurança pra tudo que é lugar Camisa, porta-dado de couro, caneca, um monte de coisa bacana relacionadas aos jogos de tabuleiro E a Gorila 3D, que imprime aqueles componentes pra deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal Ah, e só lembrando, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal Curte e compartilha pra entrar na divulgação Beijo, forte abraço Se sair de casa, mete a máscara Até mais! Bem, vamos lá Aqui é a lista Do Ludopidia Beleza? Os 100 primeiros do Ludopidia Então A gente vai fazer aquela mesma brincadeira Que nós fizemos lá no No BGG A gente vai chegar E vai escolher os 10 E vai ter que escolher 1 A cada 10 Beleza? Então aqui, ó Do 100 ao 91 O que nós temos aqui? Twilight Empire 3ª edição Pra mim já vaza Porque já tem a 4ª edição aí Eu não pegaria ele, não escolheria ele Vou só botar aqui pra cá Pra ficar mais fácil de eu poder anotar o que eu escolhi O próximo é o Arcan Horror 3ª edição Tá elegível Marco Polo 2 não joguei E tipo, ainda continuo com o pé atrás com Marco Polo 1 Então já sai da lista Só temos Arcan Horror Luxor Forte candidato Gosto muito Rococó Não joguei Le Havre Gosto Esse Braz tá aqui Porque ele não perdeu posição suficiente Pra sair do Top 100 Por isso que esse Braz tá aqui Porque é bem provável que nas próximas Eu vou encontrar os Braz mais novo aí Mas o Braz é um jogo elegível Back to Work é um jogo elegível Porque eu já joguei com isso Godfather Pode entrar Pode ser Pode não ser Já joguei também Troier Gosto muito Bom jogo Tá aí Houve uma replementação dele Que é o Black Angel Que veio pela Galápagos Todo mundo fala que é muito igual Que é muito parecido Deixa eu ver Se no BGG Ele fala que o Black Eles assumem que o Black Angel Que o Black Angel É uma re implementação Do Troier Não, eles não falam em re implementação não Eu viajim nessa parada É do mesmo designer do Troier Mas não significa que é o Troier Estratégias Ficção científica É Ele não admite que é uma re implementação Mas enfim Deixa o Troier viver sozinho Eu gosto do Troier Acho o Troier maneiro Sacou? Acho o Troier maneiro Ele ficaria aí Bem Então dos elegíveis aqui Vou ser bem sincero com vocês Eu já Já separo três O Não Mas primeiro eu vou falar Por que que eu não pego o Arkham Horror? Como eu disse pra vocês O Arkham Horror A segunda edição Foi um dos jogos que eu mais joguei Foi um dos jogos que eu mais joguei na vida Porque tipo assim Foi um dos primeiros jogos que eu comprei Um amigo meu comprou Então a gente jogou muito o Arkham Horror Eu meio que cansei Não que ele não seja bom Mas eu simplesmente cansei O terceiro edição tem umas paradinhas mais maneiras e tal Mas Nesse primeiro pique aqui Eu tô entre três Luxor Le Havre E Troier Eu pegaria um desses três Luxor Le Havre Ou Troier Meu pique ficaria entre esses três jogos Tá? Num pensamento De que teremos euros melhores na frente A gente pode virar e falar Que o Le Havre e o Troier Meio que saem E o Luxor entraria Só que mais pra frente Eu não acho que eu pegaria um jogo Da vibe do Troier Com o Dice Selection e tal Eu não teria na frente Mais na frente Lembrando que eu não fiquei olhando Tava lá que era a repriminação do Troier É, eu não achei esse texto Eu realmente não achei esse texto Eu 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 ia no pique No pique safe Aquele que eu sei Que não vai dar errado nas mesas Que eu vou jogar Desde a galera que tá começando Até a galera mais pesadinha Meu primeiro pique É Luxor Minha posição 10 é Luxor Eu gosto muito do Luxor Ele não se destacou Entre minhas Entre meu top 100 e tal E é um puta jogo Eu gosto muito do Luxor Eu acho ele bem gostoso de jogar E é um jogo que funciona E encaixa Perfeitamente É Em qualquer grupo Desde a galera que tá começando ali O Luxor ele seria O primeiro passo assim Depois dos gateways mais famosinhos Como o Tick to Ride e tal O Luxor seria o próximo passo E ele funciona muito bem Com a galera que é mais hardcore A galera que gosta de jogo mais pesado Curte o Luxor Então o Luxor é meu primeiro pique Agora vamos do 90 ao 81 Kanban Drives Edition Eu vou considerar o Kanban como geral Até o Kanban mais novo aí A edição mais nova Guerra dos Tronos elegível Tick to Ride elegível Pandemic elegível Istambul elegível Keyflower elegível Kanges elegível Porra já tem aí Grande voto Azul elegível Dixie elegível Invasores de Má do Norte Elegível Bem Todos esses O Kanban é o que eu tenho menos afinidade Eu pegaria a Pratei pra conhecer Porque eu não tenho o Kanban Eu nunca joguei o Kanban Mas eu não conheço um amigo meu Que fale mal do Kanban Então o Kanban seria um jogo Que eu colocaria Que eu daria meu primeiro pique aí Tá Mas não vai ser ele É Invasores do Má do Norte Vaza Não 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 me anima O Dixit Seria pra entrar no grupo Pra ajudar a Family Game e tal Mas entre 10 Não seria meu pique O Azul Vitrais Pode ser um pique Ganges pode ser um pique Keyflower não pode ser um pique Eu não Eu realmente não Não me vejo Um Keyflower Como um jogo Escolhido entre 10 mil Tá Se eu tiver 10 jogos Pra escolher Dificilmente o Keyflower Seria esse jogo Que eu escolheria Pra colocar na mesa Istambul elegível Gosto bastante Apesar de não jogar Há muito tempo Pandemic não Pandemic Já joguei bastante Hoje Eu acho que eu só sentaria Pra jogar Pandemic Se fosse pra jogar Os Legacies Eu parei em março Do Pandemic Legacy 1 E não sei nada Sobre o Legacy 2 Então eu sentaria Pra jogar os Legacy Montar a história Ficar ciente Do que tá acontecendo Mas nada além disso Mas nada além disso Ticket to Ride O Bom Pique E Guerra dos Tronos Que tá me abalando Bem Eu acho que a gente Consegue filtrar 3 Azul Ganges E Guerra dos Tronos Entre os azuis Pode aparecer outro azul Aí na frente Pode Mas eu descarto O Vitraz de Sintra Porque ele já não é O meu preferido Entre os azuis Eu prefiro o primeiro azul Ao Vitraz de Sintra O Sumber Pavilion Pra mim é o melhor deles Mas o azul de Sintra E o azul normal Eles ficam empatadinhos Ali Eles ficam embolados Tá Eles ficam embolados Não vou dar preferência Um pro outro Mas eles ficam Meio que embolados Ali A minha dúvida Real oficial É entre Ganges E Guerra dos Tronos Eu ficaria Entre os dois Ganges Eu gosto Absurdamente Guerra dos Tronos Eu gosto muito Eu tenho uma memória Eu tenho uma memória Afetiva muito grande Com eles Já me diverti Demais As melhores partidas Jogando com os amigos Foram com Guerra dos Tronos A última partida Que eu jogo De Guerra dos Tronos Fui eu Kaká Henrique Márcio Guilherme E o Eduardo Felipe E o Lucas M1 Jogamos em 7 No segundo andar Da estante 42 Foi sensacional Foi divertido Pra cacete Só que o Ganges É um jogo Que me apetece mais Eu realmente Fico muito Na dúvida Entre qual pegar Será que a intubidade É posto? Bem Os fatores A favor do Ganges É que ele É um jogo Dos meus designers Favoritos Que é a Inca E o Marcos Brant Cara Pique no Ganges Por ser um jogo Mais palatável Pra mim No Game of Thrones Eu não Eu não sou um cara Que domino muito Tipo assim Consigo masterizar o jogo Entendeu? No Ganges Eu já consigo jogar bem melhor Eu tenho um desempenho melhor No Ganges E parto do princípio Que algum outro amigo meu Teria o Game of Thrones Mas eu pego Ganges Eu pego Ganges Na oitava posição Bem Da oitagésima A septuagésima primeira Anacron elegível Endeavor elegível Tick to Hide elegível Lorenzo elegível Star Wars elegível Decent elegível Dict to Odyssey elegível Cyclades eu não joguei Dominion elegível E Arcadia Quest elegível Primeiro corte Decent Decent foi um dos primeiros Nomes que eu comprei Eu comprei ele naquela viagem Que eu fiz pra Las Vegas Que eu comprei jogo pra cacete Sacou que eu Comprei jogo pra caramba E eu vendi É um jogo que eu não Não me adaptei Então ele já vaza Dali Tá Dict to Odyssey também Então já eliminou 3 Arcadia Quest Arcadia Quest é um jogo De amor e ódio Eu me dediquei Absolutamente a Arcadia Quest Comprei coisa pra cacete Da Arcadia Quest Tinha quase tudo dele E vendi tudo Tanto do primeiro Arcadia Quest Quanto do Arcadia Quest Inferno Eu vendi Tudo 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 É um jogo que de repente Eu fiquei com uma raiva Tipo assim Porra não tá maneiro Porra não tô curtindo Não tá Não tá numa vibe maneiro Sacou? Eu deixei de lado Imperial Assal Eu não vou pegar Abandon Crawl Então já elimina O Star Wars também Eu acho Que minha dúvida maior Mais uma vez Paira entre 3 Dominion Lorenzo E Anacore Gosto do Endeavor? Gosto Mas eu joguei Endeavor Duas vezes Não é o suficiente Pra que eu desenvolva Um amor Pelo Endeavor Cara Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o Dominion Meu pique vai ser o Dominion Porque eu sei que o Henrique Pegaria o Anacore O Henrique tem o Anacore Nesse pique E eu tô me garantindo Nos amigos Então eles ficariam com O Henrique pegaria o Anacore Sem a menor sombra de dúvida Então como eu jogo com o Henrique Ele teria o Anacore Pra gente poder jogar Infelizmente o Lorenzo Fica de fora É um jogo que eu gosto bastante Tô pra comprar a versão digital dele Pra poder jogar agora Durante esse momento Que a gente tá afastado Não comprei Tô esperando uma promoção Eu gosto bastante do Lorenzo Mas o Dominion Pra mim Ele é a marca Da implementação Do deck building No jogo de tabuleiro E eu como Cria do Magic Deck building Tá no sangue Tá na formação Do caráter Então meu Terceiro pique Na posição 7 Dominion Bem Cara 70 já começa com Village Eu acho Que dificilmente Qualquer um Que eu vá ler Daí pra cima Tire o Village Porque ele é meu Top 10 da vida Mas vamos lá Vamos ver o que tem aí Tem Village elegível Tiranos de Uber Eterna Elegível Westerner Legend Elegível Sword and Sorcery Elegível Spartacus Elegível Arcadia Quest Inferno Elegível Metal Star Galactica Elegível Eclipse Eu não joguei o suficiente Só vi uma partida Joguei quase uma partida Que acabou Food Chain Magnate Mas se o Food Chain Magnate Abalasse o vírus Ele estaria no meu Top 10 E Dominion Spice Que eu não joguei Bem Não há a menor Sombra de dúvida Que vai rodar Arcadia Quest Né Isso já rola O Tyrannus É um jogo que eu gosto Todos os jogos Essa aqui eu acho que Vai ser a mais difícil Porque até o Sword and Sorcery E The John Crawler Preferido também Ele já tá aí Ele tá aqui entre eles Então Eu poderia muito bem Dar meu pique Nele Mas não tem como Ser outro jogo Que não o Village O Village É meu top 10 Então Entre 10 Que não tenha Nenhum outro top 10 Meu É o Village Que eu tenho que selecionar O Food Chain É um jogo muito maneiro Só que é um jogo Muito trabalho A galera que joga A galera que joga Food Chain Tem ciência que o jogo é um trabalho Você tá fazendo um trabalho ali Um job Mas você tem que se dedicar ao jogo Como se fosse um trabalho Então não existe a menor Sombra de dúvida Que meu quarto pick É o Village É o Village O Westerners Legend Me abala Me abala também Que é um jogo que eu gostei bastante Mas não tem como bater de frente com o Village Village é um sucesso E vambora Vamos pra posição do 60 Volta ao 51 The Gallarist Elegível Alquimista Não joguei Eu vi só uma partida Azul Pavilhão De Verão Elegível É o Grande Elegível Grana Áustria Elegível Orleans Elegível Rising Sun Arkham Horror Card Game Não Elegível Eldritch Horror Ilha dos Dinossauros Cara Mais um top 10 De meu Aqui Mas Se tivesse que dar Separar 3 Pra decidir Seria El Grande Orleans E Ilha dos Dinossauros Ah e Rising Sun Gosto do Rising Sun Mas eu não optaria por ele Cara Não tem muito pra onde eu ir É o El Grande Big Box É o El Grande Big Box Eu não sei se vai ter El Grande Mais na frente aí Mas se tiver outro El Grande A gente pega outro Lá na posição da frente Mas é o El Grande É meu top 5 Então tem que ser ele Mas gosto muito Do Ilha dos Dinossauros Gosto muito Do The Gallerist E o Azul Pavilhão de Verão Também gosto muito O Grande Áustria O Grande Áustria É o seguinte Pra jogar a Grande Áustria Eu prefiro jogar o Space Cantina Orleans Ele não virou muito bem Pra mim Por causa da falta De 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 rejogabilidade dele Talvez com as expansões A coisa funcione E o Grit Oro É um jogo cooperativo bacana Mas que não me enganha Então fechamos aí As 5 primeiras Vamos lá Na posição de número 50 Houston Railroads Elegível Tikal Porra aí já virou Já virou Já virou Uma armada Marmelada E por isso Que eu fiz primeiro Do BGG Porque no Ludopedia Eu sabia que meu top 10 Ia acabar brilhando Agrícola elegível Seven Ones elegível Stoney Edge elegível Robson Crusoe elegível Agrícola elegível Caverna elegível Lord of the Deep elegível E o Lagrange elegível Cara É A posição Eu não acho que vai ter Mais difícil do que esse Porque daqui Eu daria o pique fácil No Tikal No Caverna No Lord of the Deep No Lagrange E no Seven Ones 5 Eu iria fácil Depois tem até O Houston Railroads Que é um jogo que eu gosto Me dá prazer jogar O Houston Railroads Mas não tenho dúvidas Que Numa disputa ali Entre 2 ou 3 É Tikal Lagrange E Caverna Robson Crusoe É até entre os meus Cooperativos preferidos É um bom cooperativo Gosto bastante dele Stoney Edge Seven Ones É Seven Ones É um puta clássico Cara Deixar o Tikal de fora Levando a regra Do meu top 10 É sacanagem O Tikal tem que estar ali No meu top 10 De todos os tempos A gente já tem Dominion Village E El Grande O Tikal entraria agora Mas eu não peguei até agora Nenhum jogo Pra maior galera Tudo jogo pra 4 pessoas Será que isso justificaria Seria suficiente Pra justificar O Seven Ones É Tikal da massa Mikael Kisen Rofkan Kramer É o Grande Tikal É os dois voando É os dois lá No nível extremo Boladaço De Irmão De Vamos bagunçar Então não tem porquê É Tikal É Tikal Lagrange Me perdoa E o bom Que pegar o Lagrange O Lagrange Seria o segundo pique Porque o Lagrange Ele já engloba Engloba O caverna e o agrícola Sacou qual é? Mas é o Tikal Tikal é amor Tikal é conta Que eu gosto de fazer Tikal eu me sinto maluco Lá no meio Caraca é mole Propaganda dá claro Esses malditos Ah pro inferno Eu tenho vontade De viajar pra Guatemala Pra conhecer As pirâmides de Tikal Torcer pra juntar grana aí E poder fazer uma viagem dessa Mas vamos pro próximo aqui Do 40 ao 31 Tick to Hide Maracaibo Tisouken Todos elegíveis Vitcounter elegível Concorde elegível Power Grid elegível Azul elegível Root elegível Mombasa E Clank O último azul apareceu aqui Então é um tipo Já ligou o sinal de alerta Mas eu já peguei o Luxor Como jogo família Não tenho muita obrigação De fazer essa parada Na primeira triagem Já seria Tisouken Vitcounter Mombasa Eu teria que fazer O seguinte Eu teria que chegar agora E Cara eu queria o Clank Eu queria o Clank Queria o Mombasa Queria o Root Cara O único que eu abriria a mão aqui Não são jogos que eu desgosto Muito pelo contrário Eu acho muito bom Que é Concorde Power Grid Gosto pra cacete Concorde Power Grid Eu gosto Maracaibo Eu gosto também Mas não entraria O Tisouken Vitcounter São os que mais ali Eu gosto muito do Vitcounter E eu gosto muito do Tisouken Mas eu gosto do Clank também Cara É o seguinte Meu pique vai no Vitcounter Por quê? Eu tô pegando a porrada de jogo Que é só pra 4 pessoas O Vitcounter Eu já posso jogar com mais gente E ele tá no mesmo nível de amor Que o Tisouken O Tisouken eu gosto Eu acho sensacional As mecânicas das roldanas Do Tisouken Mas pra mim O pique Vai no Vitcounter Por ser um euro Que eu gosto absurdamente Um euro de fácil entrada Pra quem tá começando E é isso Eu gosto Eu gosto muito do mundinho Eu gosto absurdamente Do Vitcounter Então meu pique Vai no Vitcounter Bem, vamos lá Da posição 30 Ao 21 Trajan não é elegível Eu não joguei E nunca vi ninguém Falar que era absurdamente Ah, como ele é muito bom E tal Mage Knight elegível Senhor dos Anéis Não é elegível Guerra do Anel Não é Terruti Wakanda elegível Viagem Marcopole elegível Banquete de Odin Não é Pandemic Legacy 1 elegível Five Tribes elegível E Youngspot Bem Pelo pique do top 10 É Five Tribes Mas minha bala Minha bala Ele disputar com o Mage Knight E o Terruti Wakanda O Terruti Wakanda Ficaria um pouquinho Mais pra trás Eu desconsidero Absolutamente Viagem de Marcopolo E o Pandemic Legacy Descarto Não seria uma parada Competitiva O Windspan Ele bateria de frente Mas eu já peguei O Viticountry Que é o Family Que eu queria O jogo mais suave Pra jogar Eu já peguei Que é o Viticountry Eu teria que colocar ele No Windspan Ele disputaria com o Windspan Essa paradinha do Eurozinho Tranquilo ali Pra jogar com a família Family Game Regine Building Pra jogar Eu Fabrício Eu Fabrício Eu vou no pique O Mage Knight me abala Porque é um jogo que eu gosto muito Que eu acho bem bom Bem bacana Não joga bastante tempo Mas eu gosto muito Mas é Five Tribes Na regra Do meu top 10 Vocês podiam ir anotando De vocês aí Depois botava né Aí no final A gente falava Sobre os perfilhos Da galera Bem Da vigésima A décima primeira Scythe elegível True The Ages elegível Star Wars Rebellion elegível Spirit Island elegível Mention of Mads elegível Twilight Imperium 4 elegível Mentionite de novo Então tá disputando ali Lisboa elegível Twilight Strug elegível Seven Wonders 2 elegível Todos eles elegíveis Todos eles elegíveis Mention of Mads Já vaza O segunda edição Eu não curti Aliás Minto O segunda edição É o que deu a melhorada Eu não gostava Da primeira edição Mas é o Dungeon Crawler Que não vai entrar ali Scythe também some Eu não gosto Eu deixei de gostar do Scythe Com o tabuleiro fixo Com o tabuleiro modular O Scythe melhora absurdamente Spirit Island É um bom co-op Bem bacana Seven Wonders 2 Não Twilight Struggle Não Imagine Night Eu já disse não lá atrás Star Wars Rebellion Também não Star Wars Rebellion É um ótimo jogo Para duas pessoas Não entra nesse papo De que dá para jogar 4 Porque não vai se divertir Jogando 4 Ponto Isso é fato A briga está No True The Ages No TI 4 E no Lisboa Só que é o Lisboa É o Lisboa Não tem Para onde fugir E eu acredito Que dos únicos Dos meus amigos Mais próximos Da galera que joga Comigo mais próximo Eu acho Que eu sou o único Que daria o pique No Lisboa A grande maioria Daria o pique No Twilight Imperium A segunda grande maioria Daria o pique No True The Ages Eu seria o único Que iria no Lisboa Não tenho a menor sombra De dúvida disso Entre eu Entre o pessoal Da Fiel Henrique, Márcio e Guilherme Entre o pessoal Do Zombie Que é Zombie Lucas e Zezito A galera do Kaká Que é Kaká Romulo, Eric Toda a galera Que a gente joga junto ali Eu acho que o único Cara que daria o pique No Lisboa Seria eu Então Meu penúltimo pique Lisboa Agora eu acho Que vai ser o mais difícil Ou não Ah é O mais fácil É o mais fácil Bem Do décimo Ao primeiro Brás Lackenshire Castle of Burgum Porto Rico Clãs da Caledônia GWT Brás Mirgman Terra Forme Mais Gloomhaven Terra Mística E Projeto Gaia Todos elegíveis Todos Top 50 meu Top 20 se der mole Todos esses aqui São meus top 20 Top 50 Fácil O top 1 da vida É Gaia e Terra Mística E continuo no pensamento De que Entre todos Meus amigos Eu seria o único A dar o pique no Gaia Único Terá que O Kaká Pegaria o Porto Rico O Zé Pegaria o Porto Rico O Henrique Pegaria talvez O Brás Não é não Henrique Que é o Terra Forme Mars O Zombie Daria pique no Gloomhaven Fácil Leandro Pires Pegaria o Brás Que é da rapaziada Mais próxima Eu acho que Dos meus amigos Eu seria o único Exatamente o único A pegar O Projeto Gaia Ou o Terra Mística Henrique Henrique Quem tu acha que da gente Pegaria o Kranz da Caledonia O Zé Apaixonado Por Porto Rico O Nunes e o Eric Pegaria o Cast of Burgundy O Nunes e o Eric Eles jogam Burgundy De De rodada Por dia Uma rodada Por dia Jogam várias partidas Ao mesmo tempo O Henrique E Anubraz Cara Não tem como Não ser o Projeto Gaia É a minha lista final Eu podia fazer um bingo Eu avisar a pauta antes E botar Tem que ir pra galera Ver se acertar Mas o foda É que esse ranking Do PID Ele pode mudar Ele pode mudar Ele é mais volátil Do que os do BGG Ele pode mudar